Humberto Martins foi um dos maiores galãs da Globo nos anos 90. Queridinho de autores como Carlos Lombardi, Humberto Martins protagonizou novelas como 4x4, Cubanacan e Uga Uga, e arrancava suspiros dos fãs por onde passava. No final dos anos 90, Humberto Martins precisava entrar em forma para um personagem e procurou a musa fitness Solange Frazão. Os dois acabaram se aproximando, se apaixonaram e rapidamente se casaram. O casamento midiático logo ganhou as capas de revistas, mas o casal tinha um sério problema, a diferença de agendas. Solange disse que eles chegaram a ficar 4 meses sem se ver, e foi durante um desses períodos que eles estavam afastados, que Solange Frazão descobriu através de um desconhecido que Humberto Martins estava estampando uma capa de revista com sua nova namorada. Mas o detalhe é que eles ainda estavam casados.